E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal CEL, o canal que tira suas dúvidas. A dúvida de hoje aqui é da Karen, tá? A Karen informa o seguinte, como que eu faço para restaurar os padrões do meu PS Vita? Ô Karen, é muito simples essa dúvida sua, tá? Só você vir aqui em configurações, tá? Você vai iniciar as configurações. Depois que você fazer isso aqui, você vai vir em formatar, tá? Cadê que formatar? E aqui está, ó, restaurar sistema. Onde está aqui? Restaurar esse sistema. Pronto, só você clicar aqui que você vai restaurar o sistema aí do seu PS Vita, tá? Bom, vídeo é esse aí, espero poder ter tirado a sua dúvida, a dos demais também. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.